O Fórum Social Temático, que começa agora dia 21 de janeiro, aqui em Porto Alegre, é assunto do Cidadania de hoje. Nós estamos recebendo o representante do Comitê Organizador do Fórum, Mauri Cruz, que é da Regional Sul da Apong. A gente ressalta que você pode participar através da nossa página do facebook.com.br Cidadania TV. Participe aqui do programa, interaja com os convidados, com os nossos convidados sempre, diariamente, ou então com assuntos que não ficaram tão claros ou sugestões para o programa, ou então ao vivo, através do 3230, 1530. Mauri, voltando agora dia 21 ao Fórum, claro que é uma atividade muito ampla que ocorre, mas tem alguns pontos principais, tu falasse assim, até nos temas principais, que é crise capitalista, democracia, justiça social e ambiental, existem conferências, conferencistas grandes. Existe, existe uma, assim, até pela temática. Temática, né? E esse ano nós temos, assim, bom, o Brasil entrou na agenda em 2013, entrou na agenda das mobilizações sociais que estavam acontecendo pelo mundo, né? Então o tema da democracia, né? Da crise da democracia, nesse cenário da reforma política, da crise das instituições, esse está muito forte, estava forte a nível do mundo e o Brasil não ficou fora disso e entrou. Então o tema da democracia, ele é um tema central do Fórum. Tem representante, tem pessoas de várias partes. Várias partes, está vindo o pessoal da Tunísia, o pessoal do Marrocos, está vindo o pessoal dos Estados Unidos, né? Do Austrita, está vindo o representante do Quebec, o pessoal recentemente teve uma mobilização da juventude muito fora do Quebec e houve alterações no parlamento e tal, sobre essa questão da representação da sociedade, o tal do recal, né? Para mandatos, então esse sistema, o tema da crise da democracia representativa, ele é planetário, né? E ele está muito articulado com a crise do sistema capitalista, né? E não está, então, por isso crise capitalista, porque todos os direitos que os europeus estão perdendo, né? Por exemplo, existe uma pressão muito grande contra os imigrantes na Europa, por exemplo. Por quê? Porque os europeus estão começando a disputar empregos que antes só os imigrantes tinham publicado. Dessa crise que está acontecendo. Então a relação participação, democracia, quem pode votar, quem não pode votar, os direitos das pessoas, está diretamente ligado com a crise capitalista. Então nós teremos um primeiro debate que é sobre a crise capitalista, né? Que vai ter convidados internacionais que estão vivendo nesses espaços. Taufique, que é uma grande liderança na questão do Marrocos, né? O Ala, que é um grande representante do movimento da Tunísia, estarão numa mesa. Nós teremos também pessoas aqui, João Pedro Stedley, que vai estar representando, lideranças do movimento sindicais estarão nessa mesa. Nós teremos a representação no tema da questão da crise Bernardo Kassim, que é da França também, que é um grande estudioso sobre essa questão da crise capitalista e os seus impactos, a sua globalização, né? Porque o mundo era neoliberal e não é tão neoliberal assim, mas o tema da globalização continua dominando essa questão. Uma segunda discussão é sobre a questão da democracia, né? Que vai ser então no dia 24, que a gente vai reeditar uma mesa que nós já fizemos em 2012, com Boa Aventura, com o Chico Itáquer, com o próprio governador Tasso Genro, com o ministro Gilberto Carvalho, né? Teremos representação da Marcha Mundial de Mulheres, que é para discutir essa questão da crise da representação. Vai estar um pessoal do movimento negro e do hip-hop também de São Paulo, que vai estar nessa mesa para discutir esse tema da democracia, como evoluir o tema da democracia. Isso aí vai ter uma relação com o AP, porque o AP está fazendo 25 anos, né? Então, durante o fórum haverá atividade do próprio conselho do AP, do sistema estadual de participação, sobre o tema da democracia participativa, que o Porto Alegre é uma referência. E no dia 26, o tema da questão da justiça socioambiental. Então, o tema dos direitos humanos, né? A questão ambiental também, o pessoal do Greenpeace, SOS Mata Atlântica, do Instituto da Cidadania, que vão estar participando também. É aí que esperamos a participação do presidente Lula também, num debate sobre a questão da justiça social. Então, assim, tem bastante coisas acontecendo nesse processo, e a nossa expectativa é de que essa cidadania que, né, que desabrochou ou que aumentou a sua participação, venha ao processo do fórum para que haja realmente esse diálogo. O fórum, ele é um espaço de um diálogo forte entre sociedade civil e a, digamos assim, a institucionalidade, né? O fórum, ele é social, mas ele dialoga com a institucionalidade. Então, é a hora da institucionalidade ouvir a sociedade civil. Então, a gente espera que a sociedade civil se faça também ouvir nesses espaços. Como é que a sociedade civil também, porque tu falaste que a BONG, ela trabalha oferecendo uma estrutura para todos esses movimentos, né? E vocês trabalham muito com voluntários. Como é que pode, como é que as pessoas podem participar também como voluntários? É, na verdade, a dinâmica do fórum, ela se contou desde o princípio com o voluntariado, porque os recursos que são buscados, tanto a nível estadual, quanto a nível federal ou municipal, eles são para infraestrutura, para organizar as tendas, para organizar a questão do som, da tradução. Então, se trabalha muito com um processo de acolhida das pessoas através do voluntariado, mesmo da articulação das pessoas virem, as pessoas querem vir, não sabem como vir. Eu passei a tarde hoje no comitê, o pessoal ligando, eu quero ir, quero ser voluntário, onde é que eu fico? Então, nós temos todo um processo de acolhida do voluntariado, hospedagem solidária, né? E toda essa questão de receber as pessoas no aeroporto, de ajudar as pessoas a circular na cidade. Então, quem quer ser voluntário é o Fórum Social, entre no site, né? Fórum Social Porto Alegre. E pode trabalhar de todas as formas, pode ajudar de todas as formas. O importante é que o voluntariado é uma responsabilidade, né? A pessoa não é uma brincadeira, a pessoa que é voluntária, ela assume uma responsabilidade. Ela pode ir para receber alguém. Ela pode decidir como ela quer contribuir, mas na hora que ela assume aquele compromisso, a organização do evento vai contar com ela. Nós não vamos botar uma outra pessoa lá para fazer aquilo que ela se dispõe. E não precisa ser todo o tempo, ela pode ser em algumas atividades. Se ela estiver disponível, né? Mas nós temos uma dinâmica, uma organização do voluntariado, já tem uma equipe de voluntários que trabalha há bastante tempo, já estão bastante acostumados. Claro que, no geral, o pessoal que fala várias línguas contribui muito, porque essa é uma grande dificuldade das pessoas que vêm para cá, que vêm em árabe, vêm em egípcio, vêm de tudo que a gente usa em lugar, né? A gente, na esquema de tradução, a gente tem inglês, espanhol, francês e alguma língua alternativa. A gente já tem mandarim, depende de algumas mesas, tem árabe, algumas mesas. Então, tem uma língua que é alternativa dependendo das mesas. Então, essa parte é importante. Porto Alegre é uma cidade cosmopolita, tem aqui pessoal de tudo que é lugar, né? Então, as pessoas que se dispuserem a ser voluntárias vão estar nos ajudando bastante e fazendo com que Porto Alegre é reconhecida, inclusive pela dinâmica do fórum, como uma cidade que acolhe bem as pessoas que vêm aqui dizer, propor e... E a marcha? Então, o fórum tem a marcha, que a gente chama de marcha de abertura, mas ela sempre acontece no meio do fórum, né? Porque o fórum é dia 21 em Canoas, nós temos dia 23 à tarde a marcha de abertura, a concentração é às 15 horas no Lago Guilherme Pérez, como sempre. E a princípio, porque isso é uma negociação que vai até a última hora, o itinerário é o mesmo, sobe a bórdia, pega a perimetral e vamos para o gasômetro. Mas tem discussões de ter itinerários alternativos, a marcha é onde... Lá ocorre na tarde, na parte da tarde vai ser... A partir das 15 horas a concentração do Lago Guilherme Pérez, a nossa previsão é sair 4, 4 e meia, né? Aí com o horário de verão a gente vai estar fazendo a marcha bem no horário... Como sem chuva, nós estávamos lembrando agora no intervalo de uma das marchas que caiu o maior touro. O maior touro, parecíamos que estávamos em Belém, né? Porque a marcha em Belém foi de baixo... A gente marcou a marcha em Belém por a hora da chuva, né? Às 5 da tarde. Lá chove sempre às 5 da tarde, então... E nós marcamos a nossa marcha que parecia em Belém, né? Pelo menos a concentração começou num calorão, assim, e depois aquilo também refrescou. E depois acabou a marcha, acabou a chuva e voltou o sol em Porto Alegre. Isso. E foi o show que aconteceu de baixo no choque. Alguma coisa que a gente não... Não, acho que é importante que vai ter o acampamento da juventude, entendeu? Ah, sim. Então o pessoal pode vir para acampar, a gente tem toda uma infraestrutura ali na harmonia, né? É uma referência do Fórum Social em Porto Alegre, o acampamento. Tem cozinha coletiva, o pessoal faz assembleia, decide como é que vai funcionar e tal a sua dinâmica. Vamos ter esse ano o Espaço Ubuntu, que é sobre essa questão do movimento negro, né? Toda a temática da questão negro. A questão da África, a questão do Mandela vai estar. Vai ter representações aí internacionais fortes com muita atividade. Atividades culturais que vai ser ali no Largo Zumbi dos Palmares, né? Que vai acontecer isso. Vamos ter a tenda do Hip Hop Brasil também, que vai ter bastante discussões sobre isso. A Aldeia da Paz, todo o povo holístico aí, pode vir, que vai ter todo... Tem um xamã, que eu não me recordo o nome dele, que vai estar chegando, que é mexicano, que vai estar aí, está vindo do Nepal, parece. Vem todo energizado para essa discussão da Aldeia da Paz, que é muito importante. Não, o Fórum é esse lugar da diversidade, do respeito à diversidade, da todas as expressões que acontecem. E Porto Alegre tem, eu acho que, essa energia, digamos, da diversidade, que eu acho que acolhe bastante, né? Então, esperamos que seja um grande evento, né? E que todo mundo possa, de novo, Porto Alegre demonstrar para o mundo aí uma acolhida bastante grande. E todas as informações por hora estão no site, né? No site que a gente até já mostrou. E é claro que a TVE vai fazer uma grande cobertura, vai fazer uma cobertura mostrando, né? Levando a maior parte das informações sobre esse fórum. Mauri, muito obrigada. Muito obrigada. Sucesso no fórum. Conte sempre com a gente aí. Obrigado. E até aí, durante o fórum. Até a marcha. Até a marcha. No mínimo, até a marcha. O Cidadania fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia. E desejamos uma boa noite. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí Tchau.